Olá, sou Cláudia Chefan, médica ginecologista e atuo no setor de corposcopia do Amaral Costa. Hoje nós vamos falar sobre o check-up ginecológico. Os principais exames do check-up ginecológico incluem a coleta do preventivo. Hoje em dia já existe uma coleta específica para a pesquisa do HPV, já que ele é um grande fator de risco para o câncer de colo. A colposcopia, a ultrassom transvaginal, a ultrassom da mama e, em certa faixa etária, a solicitação da mamografia. Vamos às principais dúvidas das pacientes. Com qual frequência devo ir à consulta ginecológica? Bem, se for uma consulta rotineira, um ano seria o ideal. Caso necessário, dependendo dos seus exames, do seu tratamento ou acompanhamento, seu ginecologista pode delimitar o período que você deve voltar à consulta. Precisa de orientação médica para escolher o método contraceptivo? Sim, você precisa ir ao ginecologista para escolher o melhor método, receber as orientações, os possíveis efeitos colaterais dos contraceptivos, sua escolha e escolher o melhor método que você vai se adaptar com o seu médico. Todo corrimento precisa ser tratado? Primeiro a gente tem que orientar a paciente do que é um corrimento normal, ou seja, um fluido fisiológico da paciente ou um corrimento patológico. Realmente você precisa ao ginecologista para ele tirar essa dúvida com você, porque geralmente o que não é bom é o que tem prurido, ou seja, coceira ou um cheiro desagradável ou uma quantidade excessiva. Então realmente você vai precisar ir na consulta ginecológica para tirar essa dúvida. Com relação à higiene íntima, lavar demais seria prejudicial? Não se você utilizar o sabonete da sua região íntima no banho, pois se você utilizar sabonete muito frequente, você diminui a sua proteção. Como prevenir as infecções sexualmente transmissíveis? Primeiro o uso do preservativo, que é extremamente importante. Também você ir à consulta ginecológica de prevenção e a possibilidade de algum tratamento com o seu ginecologista de alguma IST. E também a pesquisa do vírus do HPV, que é um fator de risco extremamente importante para o câncer de colo uterino. Agora vou falar algumas recomendações sobre a saúde íntima feminina. O ideal com relação ao sabonete é que você utilize somente durante o banho na sua região íntima. Evite também o uso de protetor diário de calcinha, assim como um lencinho umedecido. E se você puder utilizar uma roupa mais leve durante o dia, seria o ideal para a sua proteção íntima. Converse com o seu ginecologista e não deixe para depois esse cuidado tão importante para todas nós. E lembre-se que na nossa unidade matriz, contamos com espaço mulher, onde você pode fazer alguns desses exames com mais conforto e comodidade.